Pessoal, beleza? Mais um vídeo novo aqui no canal, Rimas Flow HD. Agradeço você de coração pelo apoio e pelo carinho. Se inscreva no canal, ative o sininho, deixa o like e deixa nos comentários top 5 ou top 10. MCs, você mais gosta das batalhas. Então, bora lá reagir, rapaziada. As melhores rimas. Bora! Hoje eu te amasso como de costume. Não como de costume, não como de costume. Cusão aumenta o nível, não somente o volume. É o melhor de SP, pra mim ser idiota. Que ironia, o mano de São Paulo é o melhor do RJ. Gente, eu não tô vendo aqui na minha frente. Porque eu já esperava até outro oponente. Espera, o JP até pode estar no hype. Mas quem trouxe o nacional não foi você, foi o Big Mike. É o Big Mike, que é o meu paizinho e não tá por ontem. Ele é meu irmão e ele tá firme e forte. Quem trouxe o nacional não foi você, foi o Orrox. Oh, 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 oh. D Mas quem falou que era o melhor do meu estado? Você falou que era, pra mim você é o frustrado. Lembrador no passado que eu fui lá pra te amassar No mano que é do RJ ficou em primeiro lugar Tem o juizinho vergonhado Quem falou que eu sou o melhor do estado? Cusão, ainda vejo que tá gravado Esse porra é um sujo falando do mal lavado Não, não é isso Cusão não, sujo é um mal lavado Lava a boca com sabão, pra mim não tô otário O JP apanhou pro Neo Contra esse Covid eu recomendo álcool em gel Vou, serei, comendo álcool em gel Não quero o seu, esse ano eu vou atrás do topão Entendeu? Não quero só o prêmio do Neo Hoje eu vim disposto a levar a terra pro céu E aquelas palmas, rapazinha É, chua, no vídeo disse eu te dobro Eu te dobro, faz a dobra, não rasteja Se recombra, eu te cobro, eu te quebro Faz assim, sabe mano que é do RJ Você é só o povo da corte, pelo visto o rei que tá aqui Olha só, esse é o argumento Você é o rei do Detroit, deixa que o Chile é o rei do entretenimento Calma, seu novo rimaboa Se for no teu lugar, nós é rei Mas cada um com a sua coroa Cada um com o seu reino Por isso mano, meu reino tá aqui Por isso motiva o mano que eu perno Então nessa você vai, tem que entender Que rimando aqui é o brinco A coroa tá na minha cabeça e você tem o rei Só que ele tá num brinco Na moral mano, para de patinaria Antes nascer do rei na barriga Do que ter uma barriga vazia Escuta agora que essa brincadeira Sabe o que o Salvador tava vazia Só que eu consegui encher a geladeira Fala! Eu sou a geladeira eB é o sequela Eu sou o biciclete Sete, set, set, set Põe em cima dela Ah, então vem na situação pra cá Sabe quem o que vou agora eu pago São barulhos Temأنкивou lá te corguarulhos A palmoreira? Ah, esse cara tá bem feliz A aldeia rj Tá aqui é território do puto de Paris Oh, 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 oh Aí ó Rio de Janeiro, junto com a aldeia Aval úno do Brasil Não é para que tá mais aqui, é território hostil É território hostil, só que eu faço a dina e eu te bato nesse limite de trio O Rafa na aldeia fez a Guimara, ano que teve... Não, vou jogar sua cara Não tem conta de louca, não aparece a tua luta Se não vai sair pouco pra depois e no podcast pedir desculpa Aí ó, quando eu fui na aldeia, escuta o seu nacional Eu não joguei o Mike no chão, eu vou dizer o Mike e fui campeão Todo mundo viu, é muito bonito o acudilha do Brasil Você mata o seu irmão, isso todo mundo viu Vou arragar seu sangue, é criança que fingiu Quem se obedece, mas agora é que você não desmerece Por isso, hoje o canto é vitorredo, uma criança que se sente o brinco Nível intelectual é o mesmo Não, não liga intelectual, eu olho pra criança ao nível espiritual Porque eu vejo ele sentado no asfalto E amanhã aquele mano te amassando aqui no pau Pode dizer? Eu vou em vida, ou então ele vai ter uma tentativa aí menor Pode rir, pode rir, te dar um exemplo Não rima assim, senão perde o fulguri Não perde o fulguri Rima desse jeito que você vai ser o MC Que você vai ser foda e vai estar estadual Se se inspirar do guri, você tá fora do nacional Vamos lá, vamos lá, vamos lá Mas menor, equipe é nacional, saia fora dessa bolha Pode ficar de fora, se isso o povo escolha Por isso, agora eu não limito Ele se inspirou em você Por isso que travou até no grito Ele gritou e ele fez bonito Nacional pra mim é de segunda a sexta-feira Seja aí, Guarulhos ou aqui em Madureira Muita nacional Por isso, felizmente, você toma um pau E não me respeita, nós dois viemos do gesso Eu vivo nacional por dia lá em Ribeirão Preto, porra E aí, JP, seja bem-vindo Mas você já vai sair batido Porque você sabe que você é o de outra Com essas ruas de São Paulo E morre aqui nas ruas de A.I.J Tá deixando o like e se inscrever, né, rapaziada Todo dia vai ter vídeo novo Deixa o like e se inscrever no canal Eu também tenho o Coliseu e eu também tenho o Rocinha No mundo meu idiota, nessa porra vai dar sim Eu nasci e eu me se matar Meu irmão não sabe que o Johnny vai naçar Mas você não vai lembrar essa porinha Eu me conta, aqui não é Coliseu e nem é Rocinha Ô, 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 ô E só 3, 2, 1, vira Não é Coliseu, não é Rocinha Mas é normal, e eu já pisei aqui sim na marginão Na rua de São Paulo, a I.M. é verdadeira Amassa sua cara em ruas de Madureira Aaaaaaah Rua de Madureira Ô, 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 ô Rimas e 3, 2, 1, vira Rua de Madureira não amassa nada Alguém avisa pra esse otário Minha cara já nasce amassada Aaaaaaah É, é, é Não vamos sair e cada rima continua E eu amassar minha cara acabou de amassar sua Eu Por isso que você é baba ovo Você nasceu amassada eu vim palma sair dovo Por isso que agora você cai do cavalo Te bate em madureira e te possui são bons Então vai lá pro pessoal Eu não sou rossolo Eu não vou sair de de rumo do cajão Busca porra nenhuma Me buscar lá amanhã E se tiver disposição pra bater a tua fã Aaaaaaah Paga minha fã Paga o putzão É seguidor no Instagram Sai ligado o que eu vim te dizer Masoquista Você tá pagando pra morrer Aaaaaaah Hoje eu faço o oposto Qual que é o gosto Eae Aaaaaaah Adivinhando minha rima Eu te respeitei Eu levanto a moral pra cima Ele vai jogar a fumaça de volta Ele é mó pela saco Só vai ganhar de mim se ele descer do palco Aaaaaaah Pode ser, pode Já que você falou então eu vou descer Aaaaaaah Meu mano, na moral, sem engano Eu vou ensinar Ah, será, esqueceu que eu tô fumando Aaaaaaah É meu É meu Eu rimar Tá afovado que foi ele Tá com fogo no cu, tá queirando, não tá? Aaaaaaah 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 Quem já aprendeu esse é um fato Pra mandar punch Você desceu do palco Fica aí Que eu fico num ótimo posicionamento Pra botar meu pé na sua cara E deixar ela mais pra dentro Aaaaaaah Aaaaaah Aaaaaaah Aaaaa 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 Rimas em 3 2 1 Rima Caralho que rima inovadora Você é nota 10 Vou até contar pra professora Aaaaa O meu parceiro ta de zoa Você só vai me acertar porque eu tô em baixo Eu te acerto na voadora Aaaaa smaller Toda hora causou intriga, dando uma voadora aí debaixo, você vai acertar minha barriga. Otário, sem maldade, você vai perder pra minha pante. Chama a professora, tá enfrentando o melhor da estudante. Sabe, meu mano, que se acostuma. O melhor da estudante vai perder pro neguinho que não estudou porra nenhuma. Não, não, você não estudou porra nenhuma. Mas calma, porque nessa daqui você se acostuma. Sou igual a você, sem maldade é sem caô. Geral, não estudou, mas é a rua que ensinou. Se fudeu, a rua ensinou, mas quem garante que tu aprendeu? Arrimei rara, se aprendesse tu tava igual gritando na minha cara. Acabou, trouxa? Beat do Detroit, no seu próprio beat, hoje você se fode. Você sabe, você vai tomar. E pra casa você vai voltar. Você fala, terra, eu mando bem. Jogando em Street Fighter, você morreu. A do quem? Você é no Detroit, amassa o Johnny. O seu nível se rebaixa. Você tem a cara pra dentro e não pensa. Fora da caixa. Mas você sabe, a rima é esperta. Você sabe que a minha mente tá sempre aberta. Porque você, no freestyle, isso amarela. No penso fora da caixa, eu foco em ficar fora dela. Fica fora dela. Só que calma, que rimando agora. Você foi um sequelo, o beat vira, vai virando. Não virou, sabe, na improvisação. Tá fora da caixa, mas vai pra dentro do caixão. Pode ser o meu mano na esperança. De tanto que eu te amasso na mente deles, eu sou lembrança. O beat do atravesso, o beat não virou, tranquilo. Vou te virar do avesso. Tudo bem, mas calma que agora eu já vou impactar. Falou até de lembrança, no que vem eu vou compartilhar. O dia que foi esse dia, agora você errou. E a lembrança que eu ensinei, o Johnny, a fazer flow. O dia que foi esse dia, do dia do otário. Acertou, miserável. Raduquem, mas Raduquem você não sabe. Raduquem, Deus que veio, você virou o Ken da Barbie. O que é o escroto? Falou até essa fita, ele é o cacaroto. Você não vai entender. Sabe que o Jaguimus sei, tomou no cu, perdeu pro Redding. Então apela pro nível Blue. Elemento X, meu talento diz. É por isso, parte agora desse movimento Fizz. Vai escrever com giz, tristeza e assopro. Seu elemento X, perdeu pra esse macaco louco. Passamos assim, é o macaco que tá louco achando que vai ganhar de mim. Você não vai entender, hoje tomou no cu. Macaco louco, você trombou o próprio Osaru. Que eu estava ruim, que eu estava louco pra ele ganhar de mim. Você falou macaco, falou do Osaru. Não toma nas nove cauda, vai tomar nos nove cus. Eu grimo desse jeito. Sem nove cus, eu sou nove conceito. Aí você vai entender, a rima é rara. Sou lutador e você tomando nove cotovelada na cara. Eu tô nos pés, eu tomei nove cotovelada. Levanto o dez, é tipo Anderson Silva. Contra o Vitor Belfort, não me assiste combate vencido em um golpe só. Em um golpe só, eu já entendi, mas foi caô. A corda vocais falhou? Ou a canela que quebrou? Em... Tipo uma luta de um brasileiro. A minha canela quebrada tá valendo mais do que todo o seu corpo inteiro. Você que não é o verdadeiro. Eu nunca fui no Senhor Ferdal. Eu não te enterro com as cordas vocais, eu te enterro com o teu cordão umbilical. Não, não. Se eu não me enterrei, você é o free. De canela quebrada, igual o Rock Lee. Mas você vai perder, faço o verso improvisado. Sou o garacê de perna quebrada, eu saio de braço cruzado. Minha poesia, e que nela não entre nada além de rap, não quero heresia. Só se for o alvo do Jonga, é por isso que eu me sinto como o Pernalonga. E você agora é inberna, sou tipo o Pernalonga e Batuí, quem dá o passo maior que a perna? Se eu entrando sim, que acha que é pá? Mas no Detroit ainda não sei encaixar. Então vamos que vamos, mano, eu chego mandando. Ainda não sei encaixar, mas o Breno não tá me ensinando. E agora tô mandando, e agora tô mandando. Vai deixando o like aí, rapaziada, se inscrevendo e vai deixar nos comentários o que você tá achando o vídeo, hein? Só batalha brava, hein? Tamo junto, hein? Bora! E agora tá me ensinando, tá me ensinando bem, isso não é problema, que eu te ensino também. Só que na verdade você sabe que se fudeu, que eu já era um menino que iria ser deus. Eu sou a deusa, e quem desacredita é teu. Por isso que eu era o seu peça, e na verdade você sabe que você conversa. Por isso que agora, parceiro, você não apetece. Que a bala, ela cê intera, atira na sua testa. E, realmente, pra você entender, que parceiro, eu sempre venho aqui pra rimar. Mas o flow de Detroit, cê tá querendo aprender. Dá um salve na DM que eu posso te ensinar. Que virou deus, cê não entendeu? Por esse motivo, minha rima causa febre. Realmente, eu sou de reis e rainhas, mas eu nasci no trono, ele nasceu na plebe. Eu sou da plebe também, só que na verdade eu faço improvisada. Você falou que você era o povo da corte, por isso na batalha cê virou uma piada. Eu vou fazer um salve, parceiro, que eu não venho aqui apenas pra fazer média. Minha vida é um filme de ação com barra tortura. Aqui na minha frente cê não passa de comédia. É, eu não gosto de comédia, olha que barbura inteligente. Tiago Ventura também fez dinheiro com piada. E hoje ele me conta, eu tô pra vinte. Onde tá quem quer, porra? Tá ligado, não quero saber se é piada. Até hoje eu sei, você como Chris Rock, piada, uma colocada, te custou tapa na cara, porra. Só que na verdade eu vou falar uma coisa aqui pra você entender. Você veio falar de tapa na cara, mas não tem homem na minha frente que é capaz de me bater. Porra, 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 porra. Por isso que aqui eu faço mágica e na sua frente é abra cadabra. Eu vou te bater, do que não é literalmente é uma pante a cada palavra. Uma pante a cada palavra. Nessa levada, não tem homem pra te bater e nem mulher pra te bater. Porque a Lili já fez isso na semana passada. No papo reto, mas tava aqui no dialeto sincero, mas tava aqui no dialeto efêmero. Aí quando cê vê que cê tá perdendo uma batalha, ela apela contra a ruta sobre gênero. Não, cuzão, é rima. Porque eu faço a improvisação. Cê tá usando o argumento que eu falei que veio da sua rima. Isso é a improvisação. Ele falou que a Lili veio me bater. Realmente essa coisa veio acontecer. Só que pro seu azar e a falta do seu sonho, entende, JP, que nunca vai ser você. Tranquilo e calmo, mato Tavim mesmo com esse mic zurrado. Se preparar vai ser uma guerra e hoje o seu peito é furado. Já vai ter Tavim, sem maldade e se empanha. Era um duelo de rima, mas eu não deu de nessa e tirou a camisa. Em vez de mandar rima, vem passa vergonha. É desse jeito, maluco te atropelo. Independente. Tirar a camisa, eu tiro o MC do palco. Essa cena eu tomo de assalto. E peito lá com Tavim, eu vou pegar o cara em cima aqui do quarto. Meu maluco, já entendeu? Sinceramente, você já vai tomar o pau. Depois dessa é o juízo final. A vibe da noite é a comemoração do funeral. Rima de 3, 2, 1, Rima. Rima, entrou no tempo errado. Agora não se esqueça. Eu entrei sem camisa e você sai sem cabeça. Isso é diferente. Respeito o oponente que tá na sua frente. Pra mim você é o cabaço. Te mando lá pra baixo. Você acertou o golpe. Essa porra eu também faço. O rap não manche. Vou tratar você tipo um carro e um desmanche. Você sabe muito bem que hoje em você eu vou passar navalha. São dois eixos de suporte. Sorri mano, é maravilhosa. Te espanco no ano, arroz até na norte. Mas você vem comigo mano. Só porque eu sou preto nasci com azar. Eu nunca nasci com a sorte. Por isso que agora eu já vou te explicar que eu tô na pista. Eu trouxe veste de diarista. Vem com essa peita. Eu não sou Real Madrid. Eu sou mais Vinicius Junior calando todos os racistas. Ei, eu gostei do seu verso. Eu concordo com você. Só que sua boca se cala. Porque você deu pala. Até porque esse Vinicius Junior. Só no Tik Tok que baila. Aê, pode parar. Você sabe muito bem. Meu mano não vai avante. Quando você rima no elegante. Percebe que cê nasceu com azar. Quando cê caiu na semi contra o kante. Não, quem é que você não faz, mano? Quem diria? Esse cara acha que faz hoje inteligente. Se eu te pão que não diria que a mãe é campeão. Ana Rosa quer minha casa, otário. Não é diferente. Você gostou da minha rima, mas eu sou sensei. É aquele meme e a sua perna treme. Se ouve a rima do Black falando você. Amei. Várias rimas decoradas. Por isso que você não avança. O seu fome cansa. Você ganhou na minha casa. E se eu colei aqui. Foi pra buscar minha vingança. Até porque isso é fato. Vai perder pra ouvir um bocado. Tem potência demais pra um MC novato. É, MC novato. E daí? Se eu sou melhor do que você. Por isso que o seu mundo desaba. O meu só se cansa. Meu, não te cansa. Já que o man que você faz. Se cê cansou, então toma água. Você veio buscar vingança. Mas o seu freestyle nunca foi inteligente. Você busca a vingança. O verso não é bondança. A bancança é um prato frio. Mas só apetite quente. Eu tomo água. E você toma surra. Porque você é um otário. Nível precário. Por isso que quando você rima é hilário. Sua mentalidade é infantil. Faz o seguinte, truta. Volta pro berçário. Você é melhor do que eu. A sua história só me diz o contrário. Mano, mas eu tô batendo nesse cara. Com as construções que eu faço. Você nunca que faria. Então cê vem comigo que eu já faço de improviso. Quando cê abre a boca eu só escuto pra te faria. Meu mano, eu faço. Meu garço. Quem sabe não. Cê não escuta o Ceder. Eu acho que cê é um Zé. O que que tem a ver, Meg? Mas é uma câncer infantil. Se essa vida também é. Eu achei essa ponte engraçada. Cadê o Neo? Não veio pra rapaziada. Cadê o Gabriel, o Big Mike? Cadê o JP? Do teu estádio Cisus 30 que é melhor do que você. O, 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 o. 3, 2, 1, e mais. Mas calma. Porque Brenos te aposenta. Que é melhor do que você. Da sua rua, cinto cinquenta. Aí ele vai fazer. Aqui na improvisada. Aqui você é um monstrão. Mas com bola, arruma na... Eu sou melhor do Brasil. Pé do meu bairro. Quando você entender. Vou comprar meu terceiro carro. Só para você ver se na cidade. O meu é melhor que geral. Só falta oportunidade. Blá, 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 blá. Compre um carro vacilão. Mas já inventaram o carro para um MC. Arão? Arão. 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 Calma. Eu represento essa rua. Minions. Hoje vamos roubar a luta. 3, 2, 1, e mais. 3, 2, 1, me vá! O meu tamanho dá ajeita, se inventar um carro que cabe o tamanho da tua prepotência Eu vou falar, boa, vou de bodeira, mas antes pulo nesse cano igualzinho eu pulei fogueira Tira a mão do meu cabelo white, calma que eu te quebro em várias partes Tipo o Gru, nessa voce é a mané, arma de piranha, vetor Aêêêêêê! Vai deixando o like e se inscrevendo hein rapaziada, só batalha insana aqui hein, aqui no canal do nosso vlog dele, ó bora, os caras são bravos demais hein, bora, bora Só fala demais, vem, quer o trem, quer que tem, quer cê não tem rima pra trocar, um round, dois round, três round, qual enquanto tênis você aguenta apanhar Manda um batate de fazer, eu tô esperando você vir com a rima boa, sem maldade você não faz isso por amor, por isso que é que você já está à toa Ele fala que é comemoração que bateu um milhão, agora eu te mando se fuder, eu apoio Jesus meu mano, a minha referência tinha dor e era muito mais foda do que você O game fala é comemoração que bateu um milhão de graça, três, dois, um Ele tinha antes ina até amanhã, por isso que agora acumulou meu Mesmo considerando que esse alguém não meu, cê fala que Jesus e não me comparou com ele Até porque você se fuderосou Jesus, eu sou perfeito, mas eu também não quero comparar que eu sou filho de Deus do mesmo jeito E até daí, seu filho de Deus Cê tá ligado, meu marido, que desse jeito você sabe que agora eu não fecho com fariseus Mas, se eu acho que tu é bíblia, uma rima ruim, tua bola, não espere que aconteça Eu não sei, já diz até mais pra Moisés, tu é mais vermelho, eu não abro só sua cabeça Cabeça, 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 que eu faço fim, cê não é missi Abre a placa e a plateia, igual vai vermelho pra esse MC sair Sabe por que não semeia? Fala de bíblia, de coisa feia É que Moisés é a praga do Egito, o Samuel é a praga da aldeia 3, 2, 1, yeah Você é praga da aldeia, não importa, você tá ligado que é a rima que te corta Se você vem ser praga, pode falar que vai ter sangue de cordeiro na minha porta Você falou que você é praga da aldeia, você falou que vai ter um sangue na sua veia Mas você tá ligado que você é de si, você já disse que não tem juntas aqui na minha surra Mota, puta, cara, gênia, malu, volta, solen, volta Realmente quando ele fica sem argumento, ele vem com declarada Então você pega o sangue do cordeiro pra virar MC Depois bota seu gosto na janela, não adianta o som pra soltar com a kit Eu tenho duas opções, qual que eu vou escolher Não importa, eu faço proceder Você é especialista em apanhar, só que eu sou especialista em bater Só que eu faço improvisado, você fica parado, te deixa de lado Quando eu faço verso no oito por oito ou no quatro por quatro De fato, eu sempre decalo, pego esse mano que eu bato no chão Quando eu faço, pego a mão no espaço Sempre que eu bato, agora troca no cabaço Mas você é fraco, por isso que eu faço no fim É especialista em apanhar pra todo mundo Mas você vai apanhar o todo pra mim Então bate o beat É o meu rimado que eu recomendo O apoio quando rima, ele não joga, para o próprio vento Muito legal sua rima, mas adoro o seu talento Sempre sei que ele foi no frio, mas foi zero de conhecimento Também O apoio é pesado, mano, ele vem com esse um bolado Você tá ligado, tão arrombado Então, pra mim, a sua rima foi à toa Apoio, mas eu venço, chama de Rock Balboa Muito legal, meu amigo, você tem lá para o golpe Essa rima do Rock Balboa eu já vi muito em dois mil e doze Só que você é muito fraco e vai estar de frente com o Rugal Se meu flow é tão ruim, por que nem tô fazendo igual? Eu não sei fazer igual, não, não Eu me garanto, pois sou original Falou de dois mil e doze, seu verso foi mó paia Eu sou seu fim do mundo, igual o calendário maia Realmente, realmente Por isso que eu vou além, meu bem O fim do mundo não existe, eu não vou do Apolo Não existe o bebê Bato na cara, você sabe que eu vou matar A única coisa que eu tô esperando é uma rima Porra que você me mandar É, mas o flow é para essa geração Eu venho com a rima pesada e também trago informação Mas junto com o flow, porque ele é drop E ele também é gripe, mas pra tentar ganhar do Apolo no próximo round Tentar encaixar um drop do pitch Encaixa o drop do pitch Porque você que é, caralha Samuel é o drop do pitch O Apolo que topa pro alho é bata de falta também Sabe que cê tá de frente com o bem É que o seu trabalho vai chugar, mas eu nunca precisei chugar ninguém Mas eu não julgo também Tô te roubando, nem tô te matando Você tá ligado que nós é o trem Aí Samuel, cê falou que o Apolo tá jogando a toalha Eu não tô te julgando, eu tô te atacando Se você não aguenta, então sai da batalha 2, 1 Apolo o inguri, tipo o Hiroshima e Nagasaki Se prepara porque na rima nós dois é craque Nós dois vai fazer sem sentir o toque Saudade do terror da resposta Que sente o drama do ataque É, irmão, mas só que você se esqueceu Eu não sento drama, cê se engana Porque o nego drama é eu Então agora, mano, cê sabe o que aconteceu Esse é o terror da resposta Puxa, esse é o rei do coliseu Mas a situação tá feia Rei do coliseu O que que acontece se cê vem pra aldeia? Não entende nada Por isso agora é um enrustido Rei do ataque, da resposta e da postura Os três sentidos O que que acontece na ideia? Rima em brasa Ele vem rimar de dupla comigo E te manda divertar pra casa Se pegou tua visão Agora eu vou fazer fria Eu não sou o terror da resposta Tô mais que o terror do guri Realmente o terror do guri Com as rima mais horrorosas que no palco eu já vi Você é o nego drama Eu sou MC que tem conquista Jogando uma bomba Eu sou o japa terrorista Ele é o japa terrorista Mas o apolo sempre apanha pra mim É o sábio masoquista Então agora ele acha que tá abalando Quando o CK roubou o otário Ele tava te elogiando Aqui nessa função O terror do guri MC de decoração Que não vai palpitar o coração Sem ataque, sem resposta Só suporte Zero de construção Zero de construção Isso que cê me disse Agora na minha frente Cê só paga de chadis Só que eu fiz minha história Quando eu rimei na pista Cê não tem construção E só paga de vitimista Caralho Eu te mato nesse instrumental Esse é o trio de que rima Bel Quanto cria o cara de mal Tá olhando no meu olho Pode crer Observe o brilho no olho Que você nunca vai ter Não mesmo Porque o brilho que você tem É de derrotado O meu brilho é do cara Que foi frustrado Deu a volta por cima E tem conquistado Agora você vai ver qual que é a fita Porque mano Vai daqui pro jazigo Cê não vai arrumar nada comigo Sem seus com amigos Cê não consegue É nisso Ei, rima por favor E não encosta a mão em mim Você sabe que você tá fraco Já tá rimando anos assim Tá rimando no meu ouvido Desculpa, aliado Você não viu no meu Instagram Já tem um mês que eu tô casado Parabéns, também sou comprometido E se você não devesse nada pra mim Quando eu rimasse não tinha corrido Eu não tô pôndo a mão em você Eu só vim pra causar o seu fim Então rima falando do C E para de ser MC The Screen É porque toda hora cê trava E eu acho que cê tá à toa Tô correndo no octógono Cadê sua rima boa? Eu acho que eu não tô achando Entendeu? Isso aqui é criança Esconde, esconde Seu talento cê escondeu No escondim Ele achou Já não pega, pega Você se ferrou Porque tá com você E a rima mano Você não portou Então agora Só pra mostrar pra você Que você é fiote do César Acaba a conversa A rima boa que eu tenho Tá na minha mente Onde você não acessa Só tem pra ele caralho Ó, cê sabe que esse cara é um fudido Poxa, ele foi horrível Fala o nome de um conhecido Já que é pra falar de quem cê vai ficar no bolso Pode crer Você sempre vai ser uma cópia do JB Melhor que ser uma cópia de você Respeita o neguinho e tudo o que ele vai fazer Primeiro, você mostrou quanto que é vacilão Uma rima do César, duas rimas do Magrão Hoje o prato te espanca Cê se perde da trilha Eu vou ter que te amassar dentro desse ringue Pra representar da família E a girassol Você pode me pôr na sua mira Porque eu vou limpar o jardim De quem tá plantando mentira Só que essa planta é verdade Por isso eu te mato na linha É hoje que o monstro da norte Vai morrer pra uma florzinha Tá entendendo a parada? Tá ligado que eu fico uma fera Sou inofensivo? O gancho ele vem De onde cê menos espera Essa rima é minha Cê tá me copiando Mandando essas horas Rimas que eu mandei alguns anos Você é a florzinha Eu mastigo igual o Mac Feliz E aí florzinha Eu vou te cortar pela raiz Esse é o Mac Feliz Da hora que você tem tom Só que o Mac também tem um brinquedo E o meu É de furar moletom Tá me entendendo caralho? É desse jeito é meu suor Cê mandou as rimas minhas Peguei a sua rima E fiz algo bem melhor Tá suave vou batendo em você Sem maldade eu encaixo no tom Você fala que o seu brinquedo Vai furar moletom Vou já tirar 20 balas do meu peito Que se não acertar nenhuma Da minha cima Eu vou tá na história Do mesmo jeito Na história do mesmo jeito Você pode atirar nesse show Você quer que eu atire Quem quer? Grim pum, grim pum Tá entendendo? Eu só faço meu show O que você faz se chama freestyle O que eu faço é tipo um pocket show Esse cara quer rimar Grim pum, grim pum É o MC de Guarulhos Sofum, sofum O Vader O Vader O Vader O Vader pud twins Se inscreva no canal, ative o sininho, deixe o like, deixe nos comentários o que achou do vídeo, o que achou do tema Agradeço você de coração pelo apoio e pelo carinho, todo dia reagindo a várias batalhas aqui junto com vocês Importante é nunca desistir né rapaziadinha, mais de 5 vídeos por dia aqui no canal A partir de agora no canal que rima slogadei, agradeço muito de verdade a todos vocês pelo apoio e pelo carinho Deixe nos comentários o que preciso melhorar, quais temas que você quer assistir aqui no canal Quais os melhores MCs, deixe aqui seu top 5 MCs que você quer assistir aqui no canal Rima slog rapaziadinha, é isso, tamo junto sempre, é nóis rapaziada, falou